Alô mãe? Oi filho, tá tudo bem? Me bateu a saudade da senhora Eu também tô com saudades, aconteceu alguma coisa? Só liguei pra te dizer Ô mãe, prometo te dar uma fazenda da hora Sei que não fui orgulho quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus, vou trazer bom fruto a senhora Eu sei que ele vai nos dar a nossa vitória Porque é guerreira, sempre lutou por nós, não importava a barreira Chegava em casa cansada, pois trabalhava a manhã inteira Mas ficava feliz por ter lotado a geladeira Nunca deixou faltar o sustento e o pão na mesa Desculpa mãe, se já fiz a senhora chorar É que nunca tive um pai pra poder me alertar Sob o caminho afora, tentar me explicar Que caminho devo seguir pra não me machucar E o porquê de tantas brigas Sei que fui ingrato de não seguir suas filhas De não levar a sério o que a senhora me dizia Hoje arrependido quero o seu perdão A senhora tá guardada dentro do meu coração A senhora tá guardada, minha pena paixão Oh mãe, prometo te dar uma fazenda da hora Sei que não fui orgulho quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus, vou trazer bom fruto a senhora Eu sei que ele vai nos dar a nossa vitória Oh mãe, prometo te dar uma fazenda da hora Sei que não fui orgulho quando eu fugi da escola Mas acredito em Deus, vou trazer bom fruto a senhora Eu sei que ele vai nos dar a nossa vitória Desculpa mãe Desculpa mãe Desculpa mãe Desculpa mãe